Oi, 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 pessoal! Semana da Parada Livre de São Paulo, maior manifestação política, cultural, de lutas do povo brasileiro. E eu que já atuo junto com as companheiras e companheiros do movimento LGBT há muito tempo, desde que o movimento chamava GLS, olha como eu tô velha, né, gente? Fiquei lembrando disso hoje. Queria, mais uma vez, apresentar as nossas propostas pra vocês. Como eu já disse num outro vídeo, não adianta se montar todo, né, ou toda, pra campanha eleitoral. A gente pode ter compromisso durante a vida, porque é durante a vida que a gente precisa lutar pra transformar o Brasil, e não só durante os 45 dias da eleição. Eu queria que vocês assistissem dois vídeos. O primeiro, com tudo aquilo que nós já construímos juntos com as nossas lutas em defesa da cidadania LGBT. E o segundo, com algumas propostas, que nós já assumimos o compromisso com a população LGBT. Eu sonho em viver num Brasil que se desenvolva plenamente enquanto nação. E eu não acredito que esse desenvolvimento vai acontecer enquanto nós ignorarmos a cidadania da população LGBT. No Brasil que eu sonho em viver, qualquer maneira de amar vale a pena. E as pessoas podem viver e devem viver a sua sexualidade como bem entenderem. No Brasil que eu sonho em viver, a escola educa pelo respeito à diversidade, e não com homofobia ou lesbofobia. No Brasil que eu sonho em viver, todas e todos os brasileiros fazem parte do projeto de desenvolvimento da nação. No Brasil que eu quero viver, as pessoas não são atacadas nas ruas pelas suas manifestações de afeto ou sexualidade. O Brasil que eu quero viver criminaliza e combate a homofobia. O Brasil que eu quero viver é um Brasil em que todas as brasileiras e brasileiros vivem em paz. Mas pra isso, nós precisamos saber que somos o país que mais assassina transexuais no mundo. Eu quero viver num Brasil livre de preconceito. Quero viver num Brasil que a escola educa pela diversidade. Quero viver num Brasil em que a população LGBT tenha protagonismo e seja respeitada. Eu quero viver num Brasil em que os sonhos de muitos sejam realizados. Pra isso, eu quero viver num Brasil em que a população LGBT viva, viva com dignidade, viva sendo respeitada, viva sendo valorizada. Boa luta, boa caminhada. Viva a diversidade! Viva a diversidade!